Trama em segredos, sem os danos, parte sem dizer adeus, lembra dos meus desidãos. Trama em segredos, quem tudo perdeu, a coração leviano não sabe o que fez do meu, a coração leviano não sabe o que fez do meu. Este pobre navegante, meu coração amante, enfrentou a tempestade, no mar da paixão e da loucura, fruto da minha aventura, em busca de felicidade. A coração meu engano foi esperar por mim, de um coração leviano não sabe o que fez do meu. Que nunca será, de ninguém, de ninguém, tramar em segredos, seus planos, parte sem dizer adeus, Trama em segredos, quem tudo perdeu, a coração leviano não sabe o que fez do meu. A coração leviano não sabe o que fez do meu. Pobre navegante, meu coração amante, enfrentou a tempestade, no mar da paixão e da loucura, fruto da minha aventura, em busca da tempestade. A coração meu engano foi esperar por mim, de um coração leviano não sabe o que fez do meu. A coração meu engano foi esperar por mim, de um coração leviano não sabe o que fez do meu. A coração meu engano foi esperar por mim, de um coração leviano não sabe o que fez do meu.